Vou te ensinar uma frase para você iniciar uma conversa, uma conversa onde vai ter muitos gatilhos, a conversa vai chegar para cima, com energia, com intriga, dando informações para a conversa continuar, fazendo ele se sentir querido, sim, o maior anseio do ser humano é a gente se sentir importante, você sabia disso? Até aquele cara, até aquele cara, você acredita? Até aquele cara que parece que não tem coração, até aquele cara que parece que não quer nada sério, eu vou te ensinar essa mensagem, eu vou te ensinar uma mensagem, não mande oi, tudo bem, não mande oi, olá, essas mensagens afastam, imagina se eu chego e falo assim, oi, tudo bom? Tudo bom, depois eu respondo isso, oi, posso te fazer uma pergunta? Tá, tem curiosidade? Tem, mas, sei lá, sei lá, não quero agora, você tem que dar a entender que seja uma coisa boa, então eu vou te ensinar um coquetel, uma frase, um coquetel explosivo para você mandar para aquele cara agora, não precisa mandar oi, tudo bem, você vai mandar isso aqui, exatamente como eu estou te falando, é copiar e colar, olha só, estou facilitando a sua vida, é copiar e colar, e eu vou te explicar por que funciona, ó, pera aí, ó a mágica, um, dois, três e bum, apareceu. Ei, como é que está seu dia? Espero que você esteja tão focado quanto eu hoje. Me sugere uma música, tudo numa só, você vai mandar de uma vez só, bum. Oi, como é que está seu dia? Pergunta. Só que agora você deixa explosivo, você coloca um, você pluga coisas legais. Espero que você esteja tão focado quanto eu hoje. Olha, o que você está dizendo? Cara, olha que legal, sou educado, como é que está seu dia? Hoje eu estou muito focado aí, nossa, espero que você esteja tão focado. Olha só, eu me importo com você, né? Eu espero que você esteja focado, porque o foco é uma coisa boa. Eu me importo com você, mas ao mesmo tempo eu estou falando de mim também, eu estou muito focado hoje, eu estou voando. Geralmente as pessoas começam a falar, ah, estou chato. Não, você mostra que você tem uma vida interessante. Você bota energia nas suas coisas, você entende o poder disso? E aí no final, é como se você tivesse dado uma paradinha e pedido uma informação. Me sugere uma música. Essa é o tipo de conversa que aproxima, mas aproxima muito. Existem conversas que a faz, são tipo um oi, tudo bem. Essa aproxima muito, e é disso que eu quero te falar também. Agora, por que isso é importante? Por vários motivos. Primeiro, você se importa com aquele cara. Segundo, você mostra que você tem uma vida de alto valor, você está focada. Você não é aquela pessoa, ah, que tédio, que chato, oh, céus. Não, você é uma mulher proativa, você está construindo a sua vida. Isso é muito sedutor, isso é muito sedutor. Depois, você, como se tivesse parado o seu tempo todo, o tempo todo, e desejando algo legal para ele. Eu espero que você seja tão focada quanto eu. Olha a minha preocupação com você. E aí você está dando uma pista do tipo de homens que você quer do seu lado. Homens focados, igual você, porque você é uma mulher focada, você é um mulherão. E aí, essa última pergunta, ela é muito incrível. É o poder do favorzinho. Você está inconscientemente ativando um gatilho muito forte nos homens, o gatilho do provedor. Provedor. Ele está provendo uma informação privilegiada para você. Você poderia ter pedido para seu amigo uma informação, você poderia, você mesmo pesquisar, mas você quis pedir um favor para ele. Então ele está, nossa, que legal, me sinto considerado. Eu me sinto, que eu agrego valor, eu consigo prover músicas para ela. Ela gosta do meu bom gosto, eu me sinto validado, entende? Separou tudo, mesmo num dia focada, para pedir uma informação de música para o cara. Meu Deus do céu. Espera aí, deixa eu dar o meu melhor, deixa eu escolher aqui. Vou fazer uma playlist para você. Não é incomum que você receba uma playlist, porque você está ativando. Nossa, o cara fala, nossa, deixa eu defender ela das músicas chatas do mundo, e vou oferecer as melhores músicas. É tipo isso que ele pensa, sabe? Ele está achando que está salvando uma donzela em defesa que não tem músicas boas para ouvir num dia de foco, entende? E o mais legal, né? Você cria música, similaridade. Nossa, que legal, adorei essa música. Eu vou te indicar outra, vira um vídeo. Vira um vídeo, né? Vira um desafio. Cara, essa música, eu apaixonei, eu vi essa música a semana toda. Cara, que esquisito. Espera aí, eu preciso de retribuir essa música. Toma essa aqui. Aí você pode fazer uma playlist em retribuição. As minhas 10 melhores músicas da semana. Já pensou vocês ficarem brincando de as músicas da semana? Isso vai ser uma história quando vocês começarem a namorar. Não vai ser lindo? Pois é, esse é o tipo de conversa que aproxima. E se você gostou desse vídeo, dá um like para eu saber que eu gerei valor para você. E se inscreve no canal. Estamos chegando rumo a 2 milhões de inscritos. Senta o dedo nesse canal. Bum! Clica nesse canal, se inscreve. E olha só, tem um botão compartilhar. Clica nesse botão compartilhar. Vai ter um link. Coloca para suas amigas agora. Clica nesse link nos grupos de WhatsApp e cola esse link para três amigas nesse exato momento. Agora, agora, agora. Eu vejo você no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.